Poxa, a gente faz de tudo, meu cavalo faz queiropraxia, meu cavalo é equipe de veterinários, eu tenho o melhor ferrador do Brasil, realmente é uma estrutura e não dá para ter só um cavalo, porque um cavalo, se ele tiver que ter uma lesão, estou fora, então quem é de alta performance, eu tenho pelo menos 3 cavalos sempre competindo, que legal, é uma estrutura, eu falo que é um esporte individual, mas você tem que ter uma equipe enorme, mas de novo, para alta performance, se alguém quiser fazer hipismo, começar agora, numa pequena hipca, tem pelo Brasil Monte, no interior e tudo, realmente a escolinha é o melhor caminho, ou você ter o seu cavalo para o dia a dia, vai custar mil e poucos reais. Nossa, mas aí é uma equipe mesmo, e ele faz quiropraxia, que bonitinho. Como é quiropraxia no bichinho, hein? Ah, ele faz, realmente dobra o pescoço, vai, aperta ali, aperta aqui. Não se incomoda, ele não fica incomodado? Nossa, eu acho que até alivia, né? Então, claro, a primeira vez ele não entende muito, e depois, que nem a gente, fica, opa, o que está acontecendo? Colocando estrala no seu pescoço. Já se acostuma, né? Depois você acostuma e é um alívio para ele.